Edson Barbosa é apaixonado por dança. Estudou balé com Patrícia Marques e fazia aulas de jazz e sapatear. Em 2012, foi premiado no Pins de Lausanne como o melhor bailarino. Estagiando na San Francisco Ballet School, trabalhou com McGregor, Wildom, Helvey Thomasson, entre outros. Já no Jofre Ballet, interpretou Filho Pródigo de Balanchine, Jardão Lilá de Tudo, Silvia de Neymar, White Padded in Killian's Forgotten Land e obras de Justin Peck, Yuri Pozov e trabalhos dele mesmo, entre outros. Sobre ele foi criado o papel do nome Dillard e Ashley Pages que pintaram. Que beleza, Edson!